Bom dia pra você que tá me assistindo aqui nessa sexta-feira chuvosa, pelo menos é assim que tá aqui em São Paulo. E é o seguinte, no vídeo de hoje, vai ser estilo vlog, porque eu tenho algumas coisas pra fazer na rua. Eu vou fazer daqui a pouco a unha, a sobrancelha, aí eu vou almoçar num lugar que eu gosto bastante. Nesse mesmo lugar eu quero aproveitar pra colocar minha leitura em dia e eu vou levar vocês comigo. Porque durante o dia a gente vai papeando um pouquinho sobre o tema desse vídeo, que é beleza e autoestima, tá bom? Então eu vou me arrumar e vamos seguir pra rua, porque hoje o dia eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu comprei um óculos novo porque o meu grau aumentou nessa ótica aqui, ó. Santo Grau, que fica em Santo André, no ABC Paulista. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Eu quis um óculos bem diferentão mesmo, sabe? Pra ousar. Mas olha como que ele é. Ele é meio de gatinho. Eu achei bem bonito. No rosto ele fica bem diferente. Peraí que eu vou colocar pra vocês verem. Ó, eu vou colocar aqui. O que que vocês acharam? Aparentemente parece que ficou apagado, né? Porque eu sou loira e a armação é clara. Porém, no dia que eu fui experimentar na ótica, eu tava maquiada e com bastante rímel. Então, deu uma destacada. Eu até que eu gostei. Quis fazer uma coisa diferente, sabe? Eu usar mesmo. O que que vocês acharam? Olha o tamanho dessa lata de Nivea comparando com a minha mão. Eu faço coleção de lata, gente. E aqui, eu guardo todos os meus esmaltes, tudo relacionado à unha, né? E eu já tinha separado aqui o alicate, porque uma das coisas que eu gosto de fazer... Acho que eu vou passar o preto hoje. É levar meus esmaltes. Eu gosto de levar também meu alicate. Então, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar o que que eu vou passar hoje. Este daqui, ó. Vou passar o black da Colorama. E, ui, nessa unha aqui, ó. No dedo anelar, eu gosto de passar isso aqui, ó. Que é o glitter prata da Impala. Bom, já me arrumei. Coloquei um brinquinho. Coloquei a touca, porque tá bem frio. Fiz uma maquiagem bem, bem basiquinha mesmo. Só com um pouquinho de base, esse batom vermelho. Aí, coloquei o óculos. Não passei rímel nada, porque como eu vou fazer sobrancelha, ela vai mandar tirar. Então, agora partiu pro salão, que eu estou pra variar, atrasada. Nem mostrei meu look pra vocês, né. Eu coloquei essa cacharréu preta, uma blusinha azul. E agora, eu tô aqui no elevador. Vou correr pra ver se dá tempo, tudo certinho, porque, né. Então, vamos lá. Vamos comigo. Vocês já viram o vídeo de comprinhas pets que eu fiz com a Hannah? Eu comprei essa cadeirinha aqui, ó. Só que ela é menor. Eu tive que trocar. E quando ela não vai no carro, eu aproveito pra colocar a minha bolsa, ó. Mas ela é super bonitinha, ó. E bem prática. Ela fica presa aqui. E a parte de trás aqui. E aqui, ó. Tem uma cordinha que fica presa na coleira dela. Mas quando ela não tá, aproveito pra colocar a minha bolsa que cabe certinho, ó. Então, agora partiu. Olha como que eu tô. Ela passou a reina, ela limpou primeiro. Agora ela passou a reina. Tem que esperar uns 20 minutos pra limpar. Não vai ficar tão escuro que nem esse aqui, não. Vai dar uma clareada. Qual que é a cor que ela passou mesmo? Castanho. Castanho médio ou castanho claro? Agora eu tô fazendo as minhas unhas. Daqui a pouquinho eu já mostro o resultado da sobrancelha pra vocês. E a minha sobrancelha tá aqui, ó. Mas, gente, deixa eu apresentar pra vocês a Edna. Que é a minha manicure. Que virou minha amiga. Uma pessoa abençoada. Que cuida das minhas unhas. Dá um oi aí. Oi. Tudo bem, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Que daqui a pouquinho ela já vai limpar. Tá dando uma coceira. Dá uma vontade de coçar. Mas não pode. Porque a reina tá penetrando, né? Aqui na sobrancelha. Não é isso? Mas daqui a pouquinho já vai limpar. Aí eu mostro o resultado pra vocês. E as minhas unhas vão ficar lindas. Vou postar uma foto no Instagram. Como sempre eu faço. Pra vocês verem a máscara que a Edna faz nas minhas unhas. Gente, deixa eu apresentar pra vocês também a Bébora. Ela acabou de fazer minhas sobrancelhas com reina. Então, esse aqui é o castanho claro. Aí ela fala assim, tá aqui na pontinha porque não tinha pelo, né? Por isso que tá um pouquinho mais claro, né? Mas olha o efeito. Agora ela limpou. E dura quanto tempo? Mais ou menos. De 5 a 10 dias. Mas não pode ficar também limpando, passando muita coisa. Se não sai antes, né? Isso mesmo. Então é esse o resultado. Obrigada. Cheguei aqui no Sesc Santo André. É, mas eu tô com a impressão que eu não vou conseguir almoçar. Só tomar um cafezinho da tarde. Porque o almoço aqui encerra às 15 horas. E como em São Paulo e no ABC, quando chove, o trânsito para. Eu peguei um pouquinho de trânsito pra chegar aqui. E deve ser agora umas 3h10, 3h15. Vamos ver aqui o que eu vou conseguir comer. É, como eu falei, eu perdi o horário do almoço. Mas não tem problema porque eu pedi um cafezinho aqui. Um pão de queijo. Já separei o livro que eu vou ler. Se eu for pra casa, eu vou pra debaixo das cobertas. Então já que eu tô na rua, eu vou aproveitar. Vou ficar aqui que é muito gostoso. Já vou mostrar pra vocês aqui o espaço que tem pra gente ler. Olha que delícia esse pão de queijo. Aí eu pedi um caputino. Veio esse biscoitinho. E eu já tô aqui com a minha sacolinha, com o meu livrinho. E daqui a pouquinho eu vou começar a minha leitura. E já volto pra falar com vocês. Já tô sentadinha aqui, olha. Lendo meu livrinho. E as coisas que você só vê quando desacelera. Muito bom esse livro. Não vejo a hora de terminar pra poder gravar um vídeo de resenha pra vocês. E agora eu vou ler um pouquinho. E daqui a pouco eu volto pra encerrar o vídeo. E conversar um pouquinho com vocês sobre beleza e autoestima. Achei uma frase bem bonita pra falar pra vocês desse livro. Alguns dizem que não sabem o que estão procurando na vida. Isso pode ser porque em vez de se conectarem com os próprios sentimentos, levam a vida de acordo com as expectativas de outras pessoas. Viva a vida não para satisfazer os outros, mas para realizar o que o seu próprio coração deseja. Muito legal, né? Então, pessoal. Falando um pouquinho pra vocês sobre o título do vídeo, né? Beleza e autoestima. Eu penso assim, que a autoestima, ela precisa estar dentro da gente. Ela precisa vir do interior. Mas, principalmente nós, mulheres, não é todo dia que a gente se sente bonita, que a gente se sente pra cima, né? Então, é preciso a gente passar um batom, a gente fazer alguma coisa que a gente goste, que a gente goste no exterior, pra mostrar pro interior, pelo menos tentar mostrar pro interior, que a gente quer ficar bem, né? Então, hoje eu mostrei pra vocês um pouquinho do meu dia no salão. Não é que eu tô com a minha autoestima baixa, mas eu quis mostrar pra vocês que é uma forma da gente tentar levantar o nosso astral, né? Mas tudo tem que estar bem, gente, aqui dentro, ó. Nada adianta a gente fazer por fora se aqui dentro a gente não estiver bem, tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. E outra coisa, quando vocês fizerem alguma coisa em vocês, façam por vocês. Não façam pelos outros, por marido, por filho. É claro que a gente quer agradar, né? O nosso companheiro de vez em quando. Mas se agrade em primeiro lugar. Porque a pessoa principal na sua vida tem que ser você. Faça as coisas por você, que vai refletir na sua família, que vai refletir nos outros, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.